Vamos lá? O que que eu vou mostrar que eu aprendi hoje? O que que eu vou mostrar que dá pra fazer? Dá pra baixar um vídeo do Stories ou compartilhar vídeo de Stories de pessoas alheias. Não é legal? É. Quando é que a gente usa isso? Quando é que vale a pena? Olha só, se alguém citar você no vídeo do Stories e você quiser mostrar pra tua galera que você foi citado ou que a pessoa fez uma homenagem a você, você pode usar esse recurso. Mas, né, igual àquele outro vídeo que eu mostrei como baixar vídeos de pessoas do Instagram, use com sabiência. Então vamos lá na telinha que eu vou mostrar qual é o aplicativo que faz isso. Gravando, gravando. O aplicativo que faz isso se chama Repost. Repost. Olha, mas é esse repost azulzinho aqui. Aí quando você abre o repost, já vai aparecer todas as pessoas que você segue aqui, ó, nos Stories. Aí o que que você faz? Na verdade, o nome dele é Repost Stories, tá? E aí o que que você faz? Você clica aqui, então vou selecionar aqui Dani Conte Oficial, minha prima linda, maravilhosa. E aí ela vai ter aqui um vídeo, ó, nos Stories dela. E aí vai ter aqui no cantinho, Download. Vai vir uma propaganda ali, merreca. Você clica aqui no X pra ela sumir daqui. E aí, quando você aplicou no Download, você apertou no Download, automaticamente você vai lá pro seu rolo de câmera, fotos. Vai estar o quê? O vídeo da Dani salvo aqui no meu rolo de câmera. Porque eu vejo assim, muita gente, o que que as pessoas fazem? As pessoas vão lá e fazem um print do Stories que alguém marcou elas, que elas querem repostar. E aí fica aquelas letrinhas ali todas do Stories e tal. Aqui não, salva só o vídeo. Salva só o material da pessoa. Então, use com parcimônio para fazer homenagens, para mostrar que fizeram homenagens a você. Marcando quem é o dono desse conteúdo, como eu costumo ensinar. Aliás, uma coisa bem legal é você ainda falar de onde é que você tirou as dicas quando você citar uma dica. Porque isso é muito inteligente. Valeu? Então, gostou desse vídeo? Deixa um like. Te inscreve aqui no canal e compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa, que tá afim de aprender mais truques aí do Stories. Valeu? Então, um beijo. Bem gostoso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.